Aqui pescando aqui, né? O rapazinho tá livre. O rapazinho pegou três quilos já. E aí, galera? Tudo aqui? O rapazinho tá livre? Vai da hora. E aí? O filho do ladinho caiu aqui, ó. Eu tava lá em cima da pedra e quando eu vi ele apontou, olha, com a cabeça dele ali, ó. O quê? O filho do Piala, do vizinho, ó. Ele foi atravessar ali, né? Nós tudo aqui, eu dei eles ali. Ele foi atravessar lá. Escorregou, caiu ali, ó. E aí, quando eu vi ele saia, apontou ali, eu pulei, ele... Não, eu tô de volta, eu tô bem, tô bem, tô bem. Eu tô no pitado da porta.